Foi a maior bronca que você já recebeu, assim, em gravação, assim, porque eu já recebi muitas broncas, aquelas de, pô... Eu levei uma injusta, levei uma injusta, porque... Como é que foi? Bronca mesmo e tal. Eu levei uma de Wolfe Maia uma vez, que depois ele até me pediu desculpas. É mesmo? É, porque o Wolfe tinha uns estouros, né? Não tinha uns estouros. É maravilhoso trabalhar com o Wolfe Maia, já fiz teatro com ele, tive a sorte de ser dirigida por ele em teatro e em televisão, mas foi na viagem. Na viagem? Vamos falar da viagem, porque o pessoal tá pedindo, com certeza, todo mundo ama a viagem. Eu levei uma bronca, eu não sei o que foi que eu falei, ele não tava bom naquele dia, não. E eu falei alguma coisa, que foi um estopim de alguma coisa, que até hoje não dá pra explicar, não precisa explicar. Foi um gatilho que... Um gatilho qualquer, fazendo a cena, descendo a escada, eu parei num degrau qualquer, no ensaio, e eu disse... Eu perguntei alguma coisa e tal. Cara, ele me deu uma descascada, vinda não se sabe da onde, aos berros. Que eu era um inconveniente, que eu interrompia tudo, porque eu sempre falava fora de hora. Eu era o cão chupando manga naquele momento. Não, eu não sei como eu não fiz xin nas calças. Eu tive medo dele, porque ele estava enfurecido. Eu já tinha visto ele enfurecido, mas não pra cima de mim. Olha, foi uma coisa tão séria nesse dia, tão grave. E eu acho que as pessoas ficaram com pena de mim. Porque eu sou bacana. As pessoas, de modo geral, gostam de mim. Eu sou legal. Eu faço umas merdas de vez em quando. Mas não é nada pessoal, não, é isso. Não importa, mas eu não merecia aquilo, entendeu? Olha, eu só me lembro do bom sair, que não sei o que e tal. Falou, falou, falou. Eu fiquei parada, silêncio no estúdio. Eram muitos atores em cena, a equipe inteira. Eu não sabia o que dizer. Eu só queria chorar, porque foi uma cacetada. A chicotada foi... Sem chicotadas em segundos e tal. Quando ele saiu, eu não sabia, eu não conseguia sair do degrau que eu estava. Você te paralisou. Eu tinha que subir pra fazer a cena e tal. Quem me segurou foi o... Miguel Flabella, que fazia o papel de meu irmão. O Miguel, que estava no pé da escada, ele subiu e fez assim, tudo bem, tudo bem, vamos subir. Ele me abraçou e tal. Ele fez assim, já foi, já foi. Não é nada, não é nada. Já foi, já foi. Mas foi horrível. Esse é, ainda esqueço. Foi o mais...